Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que nada melhor uma sexta-feira pra gente vir comentar o que acontece no Power Couple, né? Bom, ontem teve a eliminação de Márcia, como todo mundo já sabe, a gente que estava assistindo, a gente estava ao vivo, né? Sabendo quem que ia sair e quem não ia sair. Eu confesso que eu fiquei surpreso, tá? Porque, assim, não esperava que a Márcia fosse sair. Eu achei que Márcia ia chegar aí nos finalmentes junto com Débora e Bruno. Achei que ia fazer mais ou menos o Jojo Todinho com o Bial na Fazenda. Ia ficar ali pau a pau, se dividindo, voltando sempre ali, né? Da DR e tal. Mas não aconteceu. Parece que a rainha-mãe não conseguiu conquistar os coraçõezinhos dos brasileiros, né, gente? E a Mirella quase saiu. Foi por um pouquinho assim, bom. Vocês ficaram surpresos com a eliminação de Márcia, gente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Né? Como eu disse, eu estou surpreso até agora. Lá se foi um pedacinho das nossas tretas do Power Couple, né, gente? Será que o Power Couple morre aí? Não, né? Porque o Matheus prometeu que vai causar bastante aí, né? Já voltou afrontando o Débora ontem, quando ele foi o segundo casal salve. Ih, gente! A Débora fez uma revelação aí de Mário e Matheus que eu fiquei chocado. Não sei se você já sabia, mas a gente já vai falar sobre isso. A Márcia já... Né? Ela tinha que fazer o quê? Detonar a Débora lá no cabine de compressão junto com as meninas todo, né, gente? Bom, a gente vai falar de tudo isso nesse vídeo. Então, pra vocês não perderem mais nada, ó, botão aqui embaixo. Se inscreva no canal, porque aí vocês não perdem mais nada do que a gente fala. E deixa like. Vários likes, porque assim você ajuda o criador de conteúdo. Seja uma pessoa boa e ajuda o criador de conteúdo que vocês estão aqui assistindo, né? E vai nas nossas redes sociais também, porque esse final de semana vai rolar um publipost lá. Eu quero todos vocês lá comentando e deixando o like, tá, gente? Bom, vamos voltar aqui pro assunto. Vamos falar como foi essa eliminação de Márcia, a revelação que a Débora fez e o que a Márcia falou, né, gente? Que muita coisa já aconteceu no Power Couple, né? Olha só. Nada melhor que um dia de eliminação da Rainha Mãe sair pra gente poder vir comentar, né, gente? Lá se foi uma parte do entretenimento do Power Couple, né, gente? Não esperava essa eliminação, como eu disse. Bom, tomara que Mário e Matheus, eles protagonizam algumas coisas pra gente durante o jogo, né, gente? Por mais que a galera tava com ranço, eles foram o segundo casal mais votado pra ficar, né? O casal fênix, claro, com 42%, olha só. Bom, como de costume, todo casal eliminado deixa uma herança, uma palavrinha amiga, diz o que acha do jogo. E aí também a Adriane Galisteu aproveita, né, dá uma apertadinha nele, fala pra ele se posicionar. Até aí tudo bem, né? Coisa comum de uma quinta-feira, né? E aí a Adriane Galisteu perguntou pra todos, qual dos casais que estão lá, ou que estavam ali com eles, tá usando, né, uma estratégia mais arriscada lá dentro do jogo. E eles perguntaram pra todo mundo, Débora e Bruno disseram que Leandro e Renato. Porque Leandro e Renato, eles têm um jogo mais arriscado, porque eles não se posicionam, sempre estão ali escondidos, querem fazer, né, ser amigos de todo mundo, que é a hora deles vão chegar, né? E aí, o que aconteceu? Por que que eu disse isso? Porque a Márcia e o Rodibala resolveram rebater na vez dele. Ele falou bem assim, olha, diferente que Bruno e Débora pensam, o Leandro e a Renato se posicionam sim, eles são super educados. Ela disse assim que eles são super educados. Que eles se posicionam, é só eles repararem. Por isso que ele fala, eles conversam com todo mundo pela casa, né, gente? Mas aí fica meio contraditório, porque assim, a Márcia diz que Nina e Felipe continuam em cima do muro, que eles estão fazendo a política de boa vizinhança, para não ser votados. Mas por que que é contraditório? Porque assim, se parar pra pensar, o que que é política de boa vizinhança? Política de boa vizinhança é quando você quer ser amigo de todo mundo, conversa com todo mundo pra não ser votado. Porque daí, tipo assim, ah, como que eu vou votar na pessoa que eu fico o dia inteiro conversando? Ou seja, quando ela se referiu a Renato e Leandro, diz que são casais educados. Porque o casal Fênix falou assim que eles conversam com todo mundo, pra não ser votado. Deram a mesma explicação, só que falaram que pra eles, eles são educados. Já Nina e Felipe são pessoas que fazem políticas da boa vizinhança, né, gente? É contraditório, porque o significado é o mesmo? Bom, até aí tudo bem, né? Até a Adriana Galisteu falou bem assim, ah, vocês, né, trocaram os casais, cada um falou de um casal diferente, mas o significado é o mesmo, né? Estão fazendo a política de boa vizinhança, mas daí, né, como você vê, os valores, a dona Márcia é trocada, porque ela tenta proteger um casal e desdém do outro, né, gente? Porque é o ranço, quando você tá com o ranço de uma pessoa, a pessoa pode fazer a mesma coisa que a outra pessoa, mas ela vai falar que a outra pessoa tá errada. Engraçado, né, gente? Enfim, né, contraditório a dona Márcia. Bom, eu acho que os dois fazem. Tanto a Nina e o Felipe, mas acho que a Nina e o Felipe fazem menos. A Renata e o Leandro fazem bem mais. O que fazem bastante também é Dani e Fábio, né? Eles até comentaram que Dani e Fábio também tem isso, que eles sempre estão em cima do muro, que é um jogo arriscado de se fazer. Eu acho que, assim, o Jorge e o Thiago também, né? Eles não conversam com todo mundo, mas é um jogo mais planta, né? Bom, enfim, né, gente? Como de costume, todo casal deixa herança. Até aí tudo bem, né? Aí a Márcia deixou quem? Quem é a herança? Ali Martins, que era o casal que vai ser vetado da prova dos casais, ou seja, se ela vai ser vetada da prova dos casais, não vão ser casal paro na semana que vem. E se eles não tiveram com o saldo, capazes eles estarem na DR direto, né, gente? Ou seja, duas coisas em uma só. E presenteou Renata e Leandro, só pra dar uma alfinetadinha no casal Fênix, né? Coisa comum que acontece no jogo. E aí a Débora e o Bruno acabaram deixando pra quem? Mário e Matheus, caso ele saísse, né? Mário disse, assim, que recebia herança. Ela disse assim, Ah, eu recebi essa herança, pelo amor de Deus. O que ela quis dizer, pelo amor de Deus, assim? Ela disse que prefere receber herança, mas que o casal Fênix saísse, né, gente? Mas não aconteceu. Mas ela queria muito que isso acontecesse. Mais uma vez ela usando o Deus nas horas das tretas, né? E nesse período que rolou o intervalo, que tava acontecendo tudo isso, as duas já estavam se alfinetando. Inclusive, quando a Adriane Galisteu salvou o casal Fênix primeiro, que eu já imaginei. Eu falei, olha, a Adriane Galisteu vai salvar o casal Fênix e vai deixar os três que são amigos ali pra se despedir, né, gente? Que é coisa normal que acontece no jogo. Só pra eles verem como foi a despedida deles, né, gente? Que coisa, né? Mas assim, gente, eu adorei que a Adriane Galisteu mandou primeiro o casal Fênix pra cima e pensou assim, tipo, agora os três vão chorar, porque assim, um dos três vai sair, né? Mirella Jane já tava super desesperada, já começou a chorar quando o casal Fênix foi livre. Ah, a Débora nem se despediu direito deles, falou, tipo, um tchau de longe. E aí a Mari já fez, tipo assim, tipo, não fale comigo, tipo, o que você tá olhando pra mim? Tipo, dane-se, já que você foi salva, vai lá pra mansão, né? Mas a Mari e o Matheus logo em seguida foram salvos, né, gente? O que eles fizeram? Tinha que provocar. Aí elas até brincaram bem assim, ah, o casal Pombo tá indo buscar Fênix, que não vai ressurgir das cinzas. Que coisa, né? E o Matheus voltou pra dentro da mansão provocando, né? Má coisa. E aí o que aconteceu? O Débora foi explicar pra gente, né, pra todo mundo, junto com o Li Martins, o porquê que Mari e o Matheus tem ranço dele, gente. Fez a revelação que talvez ninguém sabia, né? Bom, mas antes disso, já se inscreveu no canal? Botão aqui embaixo, se inscreva agora no canal, deixa like nesse vídeo, não sai desse vídeo sem deixar o like, porque a gente sempre tá aqui atualizando sobre as coisas que acontecem no Power Couple, tá, gente? Então a gente tá falando agora, amanhã, hoje tem festa, amanhã tem falando sobre a festa, a gente sempre faz essas coisinhas aqui no canal. E também tem as coisas que tá rolando na internet, gente. Juliette já vai fazer o programa com a Globoplay, documentário dela, coisa que a gente já sabia, né? Que a dona Suzana Vieira já tinha dito lá no começo, assim que ela saiu do Big Brother. Tudo isso a gente vai vir falar em outro vídeo, tá? Então aproveita e se inscreva no canal. Bom, sem mais, vamos, né, saber o que a dona Débora falou pra ali, Martins, né, gente? Olha só. Bom, gente, e aí depois que o Matheus voltou pra casa, ele fez um sinal de pombo pra Débora e pro Bruno, né? Que é o sinal de fênix, de pássaro, enfim. E aí ele já tinha dito, né, na hora que foi salvo, falou pra ele assim, ah, e o casal pombo indo buscar o casal fênix, que não vão ser ressurgidos das cinzas, né? E ele voltou provocando, né? Coisa de Matheus, que a gente sabe que o Matheus é uma pessoa birrenta, né? E aí, enquanto isso, a Marcia, né, e a Mirella se despediram. Daí a Adriana perguntou assim pra Marcia, ah, o que ela acha, né, de ter sido eliminada? Ela falou assim que já estava sentindo, que Deus sabe de tudo, que pelo jeito o vitimismo de Débora tá dando certo, porque ela acabou voltando, que nem todo mundo tá vendo o que eles estão vendo lá dentro, porque eles têm dois olhos. E o Brasil tem as câmeras tudo. E aí a Adriana Galisteu, né, quando queria ficar por baixo, falou bem assim, olha, pode ter certeza que a galera assinante do Play Plus fica 24 horas, que a gente passa tudo. E na hora da edição a gente passa tudo também. Mas a gente sabe que não é bem assim, não, né, gente? A gente reclama bastante do Play Plus, a gente vai lá no Twitter, a galera tá reclamando, corta a conversa, tem conversa pela metade, não dá pra escolher as câmeras. Ih, gente, a gente sabe que não adianta. A Record nunca vai ser a Globo, né, gente? Mas deixa pra lá, né? Bom, e daí ela foi lá pra cabine de descompreensão falar com as meninas, né? E aí, ali com as meninas, ela desmistificou pra gente o que que rolou lá. Lembra que a Débora acusou a Márcia de ter dado uma unhada, que aquilo foi agressão? Bom, a Márcia falou assim que acabou segurando no braço dela, e aí ela disse assim que foi muito grave, ela disse que não gostou da atitude de Débora, que ela acabou segurando o braço de Débora, mas não deu uma unhada não, que não foi agressão. E aí o Rodbala até perguntou pra ela, olha, se agrediu a menina, daí ela falou bem assim, olha, se segurar no braço é agredir, então eu não sei, né? Ela falou assim que os valores estão tudo trocados, que as pessoas fazem o que querem, né? Não sabem o que está acontecendo mais, ela falou assim que não tinha agredido. Bom, a Adriana Galisteu também falou pra gente, né, que não tinha agredido, não ia ser expulsão lá no começo do jogo, ainda quando a Medrada estava lá, e foi o que aconteceu, né, gente? Se foi unhada ou não, a gente não vai saber. Disse que foi só uma segurada no braço. E ela falou assim também que os personagens que a Débora faz, né, como ela estava de alerquina ontem, é tudo falando de querer ganhar o público, que ela se faz que não entende as coisas, porque ela disse assim que a Débora foi atrás de fama. Sendo fama boa, sendo fama ruim, ela disse que a Débora foi atrás de fama. Que tudo que ela faz é tudo pensado. Esse negócio aí que sou bobinha, que não sei de nada, que tem que me explicar direito, é mentira dela. Que ela disse assim que ela tinha que sair de perto da Débora pra não ficar escutando essas coisas. E ela falou também assim que quando ela percebeu que estava falando demais na Débora e o grupo dela, né, que são todo mundo que estava em volta dela, falava demais da Débora, ela falava assim que tinha que parar. Que estava dando o palco da galera toda aqui fora que estava comprando essa briga dela, porque ela sabe da questão de ser perseguida, né, gente. Toda pessoa que é perseguida no reality show acaba ganhando ou tem o favorecido do público, né, gente. Coisa normal. Bom, enquanto isso, lá na mansão, né, Renata, Renata não, a Débora e Li Martins foram conversar, né, porque a Li Martins, né, e a Débora, né, passaram por esse sufoco todo em questões de Marcia e elas estavam a princípio a quem ia sair ou não. Beleza, até aí tudo bem. E aí, a Li Martins lá foi consolar, né, falar do Matheus, que o Matheus voltou provocando, fez sinal de pomba, chegou gritando, aquela coisa toda. E ela disse assim que a Débora não pode ficar triste, que a Débora tem que ser mais participativa nas questões, ficar mais tempo na sala, nos lugares, porque eles ficam muito acolhidos dentro do quarto. Ou seja, tem que ficar participando mais, não tem que ficar se esquivando não, porque acha que eles estão tomando a casa inteira. E aí, a Li Martins falou assim que ela tem que ficar assim mesmo, sorrindo, brincando, se divertindo, fingindo que eles não estão ali, que pelo menos ela está fazendo o certo. E quem está na razão é ele, se eles querem provocar, é problema deles, que o público está vendo. De novo, né, o público sempre está vendo, né, marromeno, às vezes a gente não vê. Bom, e aí que ela fez a revelação. Qual a revelação é essa? Bom, ela disse assim que a briga do Mário e Matheus já vem lá de fora, que seria aqui no caso, que eles foram em um médico, que eles fizeram um procedimento estético, e aí o Bruno estava com o rosto inchado, e aí eles estavam prestes a ser confinados, né, por causa de todo o procedimento para entrar dentro do Power Couple, e teve que se abrir com esse doutor, um tal de Igor. E ela disse assim, olha, a gente precisa fazer todos os exames, tomar os remédios e tudo mais, porque a gente vai entrar num reality show que vai ser o Power Couple, então a gente precisa fazer isso tudo agora, porque depois não tem como eu voltar. Beleza. E ela pensou assim, não, mas ele foi super sigiloso, porque não saiu em site nenhum, não vazou os nomes, tipo assim, ele não contou para ninguém, marromeno, né. E daí ela disse assim, que o Matheus e o Mário foram nesse mesmo médico, e provavelmente o Matheus deve ter dito a mesma coisa que o Bruno e o Débora falaram, olha, não sabemos o que o Mário e o Matheus fizeram exatamente, mas foi no mesmo médico depois que o Bruno e o Débora tinham ido. E aí ele falou, o médico falou para o Matheus e para a Mário, olha, também atendi um casal, que era Débora e o Bruno, eles também, eles vão estar no Power Couple, lá, 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 lá. E aí, quando o Matheus entrou na casa, ele falou para o Bruno isso, ele falou, olha, a gente já sabia que vocês iam entrar, porque, mas isso não vazou, tá, gente, a gente não sabia que Débora e o Bruno ia entrar, porque não tinha vazado nas redes sociais. E aí ela falou assim, ah, porque a gente foi no mesmo médico, o teu médico falou para mim que vocês iam entrar, então eu pesquisei quem eram vocês e tudo mais. Olha que coisa, gente, eu não lembro dessa conversa, porque essa conversa, com certeza, foi quando estava todo mundo conversando, quando todo mundo era próximo e tudo mais. E aí a Débora disse que foi justamente aí, foi a partir daí que eles já começaram a cercar Débora e Bruno, né? Ou seja, o culpado é o médico, gente, o que o médico falou para a Mário e o Matheus para descobrirem, né, todas as coisas, para não gostarem do Bruno e da Débora, e, gente, que coisa, né? Ou seja, não tem nada a ver com o jogo, já é coisa aqui de fora. Que coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer depois dessas revelações, né? A internet não está sabendo ainda, não está, mas daqui a pouco vai passar na edição durante a noite e a gente vai saber o que aconteceu. Mas assim, gente, o médico não contou para os sites, para as revistas, para os sites de fofoca, mas para Matheus Mário ele contou, ou seja, não foi tão sigiloso assim como o Débora e Bruno acham, né? Ô, doutor fofoqueiro, né, gente? Quem será que é esse dono Igor aí que saiu fofocando, falando quem entrar no Power Couple ou não, né? Que coisa. Bom, como a gente sabe, hoje vai rolar festinha, vamos ver. A gente sabe que as festinhas do Power Couple não rolam muita coisa, mas a gente vai estar de olho, né? Se acontecer alguma coisa, a gente vai estar aqui no canal conversando sobre isso. Vamos ver como vai ser durante o dia, sem a Márcia, o que eles vão conversar, como vai ser a estratégia, porque o Yugner e o Rodibala era assim, né, gente? A gente sabe que era desse jeito. O que vocês acharam também dessa revelação? Vocês sabiam ou não sabiam que Mário e o Matheus já sabia que o casal Fênicas ia entrar, gente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vamos discutir sobre isso. Bom, e daqui a pouco vai soltar um outro vídeo pra gente falar aí desse Globoplay, o documentário de Juliette, o Fiuk mandando em direto no TikTok. Ih, gente, tanta coisa pra gente falar no próximo vídeo. Então aproveita o botão aqui embaixo, se inscreva no canal, vai nas nossas redes sociais que vai ter um publipost lá esse final de semana, ó, que eu quero que vocês estejam lá comentando e deixando o like também, tá, gente? Deixa o like nesse vídeo também, daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Beijos pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!